A formatura da segunda turma do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Concluíram o curso 24 jovens rurais dos municípios de Canguçu, Pelotas, Piratini, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Turuçu e Rio Grande. O curso é promovido pela EMATERASCAR, conveniada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com apoio das prefeituras municipais e CICRED. A partir de agora, cada jovem deverá implantar o seu projeto produtivo na propriedade da família, com acompanhamento técnico da EMATER em cada município. O diretor administrativo da EMATER, Vanderlã Vasconcelos, ressaltou a importância do curso para o desenvolvimento da agricultura e pecuária no Estado. Fiquei muito feliz de ser designado pela diretoria para comparecer no curso de desenvolvimento e empreendedorismo para a juventude rural aqui na região sul, em especial na regional de Pelotas, e poder constatar uma realidade que todo o Rio Grande do Sul, que todo o Brasil deveria conhecer, o que é fazer a política pública, o dinheiro envolvido do governo do Estado, o dinheiro da Secretaria da Agricultura, que acaba na EMATER, acaba nesse processo de formação, sem comparativos. Nós estamos capacitando as pessoas que vão fazer o futuro do nosso Estado. Fiquei muito feliz por isso tudo, não é? E quero a EMATER de pé e viva para dar continuidade nesse exemplar trabalho para o Estado do Rio Grande do Sul. Raquel, de Turuçu, foi uma das jovens que concluiu o curso. Eu estou no caminho certo. Eu tive a certeza disso, que eu estou na minha propriedade, fazendo o que eu gosto. E eu acho que dentro desse curso, todos os jovens se superaram, porque nós chegamos aqui muito tímidos e nós tivemos que apresentar trabalhos para os coordenadores. E eu acho que a gente leva isso para a vida, porque a gente tem que aprender a se superar. A gente tem que querer sempre mais, porque a gente é capaz. A EMATER é muito importante para nós, porque está sempre nos auxiliando. Quando a gente precisa de ajuda, eles sempre trazem soluções para nós e isso é muito importante. Esse é um dos principais motivos que eu estou tocando a propriedade, também porque eu sei que sempre quando eu precisar, eu posso contar com a EMATER para o que der e vier. Obrigada. 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 Obrigada.